E aí galera, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou mostrar para vocês o que tem na caixa aqui Quem assistiu o vídeo passado viu aí que eu mostrei para vocês a caixa, mas não mostrei para vocês o que tinha dentro Falei que era uma novidade para um dos carros, mas eu não falei qual seria o carro Mas vocês vão saber agora o que é e eu vou mostrar para vocês o que é que a gente vai estar fazendo e qual vai ser o carro Então galera, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, compartilhe o link com seus amigos e vamos nessa Aqui está a caixa galera, que eu tinha falado para vocês no vídeo passado, onde eu também não falei o que é que tinha dentro A gente vai abrir agora e vai ver o que é que tem aqui dentro dessa caixa aqui Vamos abrir lá já perto do carro já, dos dois carros e lá eu mostro para vocês para qual carro vai ser e o que é também que tem dentro aqui Então vamos lá Aqui galera, a caixa está no fundo da saveira Porém O cara, você começa a gravar o vídeo e o cara vem e porra Aqui está no fundo da saveira, porém vou logo falar para vocês, não é para a saveira não É para o prisma Essa caixinha aqui vai embora Porque a gente vai estar colocando um filtro esportivo aqui galera Aí no caso a gente comprou o intake, não é só o filtro Então essa caixinha aqui é o intake com filtro esportivo A gente vai abrir aqui e vou mostrar para vocês Não vou ficar abrindo aqui, porra de licença É um viado não é velho, na moral fica a pegar esses negócios todo dia Todo dia Vou cuspirar aqui galera, esse é o nome da marca aqui É isso aí ó, a marca é a Race Chrome Performance Se for bom, eu compro um igual a passageiro Se não for, eu nem compro Deixa só ele gastar o dinheiro dele Enfim galera O intake galera, para quem não sabe o que é o intake O intake é nada mais que é a mangueira Mas o defleitor que acompanha o filtro cônico Que substitui essa caixa aqui No caso, vem o kit completo Que vem a mangueira que sai lá do TBI até aqui E para esse carro que tem esse sensor aqui No intake também tem a conexão para esse sensor aqui No caso, quem tem prisma Não pode ficar sem colocar esse sensorzinho aqui Esse vídeo também vai servir galera Faz o seguinte Assim que a gente colocar esse filtro Já vai dar para a gente fazer alguns parâmetros com esse carro aqui Onde eu vou mostrar para vocês Se melhorou a economia do carro Se o carro ficou mais forte Se mudou o ronco do carro Em relação ao ronco Vocês já vão ter uma base nesse vídeo aqui já Aqui galera Na caixa vem um filtro As conexõezinhas aqui A borracha que é o mangote Que vem aqui dentro no intake Na mangueira do intake O defleitor Que no caso Esse defleitor aqui serve para Não permitir Que o ar quente Passe diretamente para o filtro Que no caso fica assim Protegendo o filtro E aqui é a caixa que veio o filtro É porque eu tirei Mas a marca é essa aqui Race Chrome Então A gente vai fazer o teste E logo o teste eu mostro para vocês aí Como é que ficou Tudo certinho E também vou tentar filmar aí a montagem Para vocês verem aí Como é que faz a montagem Tudo certinho De antemão a gente vai tirar logo Esse filtro original e a caixa Que aí a gente vai tirar logo Foga logo o que tem que folgar aqui E depois eu vou mostrando para vocês O passo a passo Como é que tira Já tudo solto Para não perder muito tempo Fogando o parafuso Aqui galera Vou mostrar para vocês logo O ronco original do carro Antes de colocar o filtro E vou fazer um comparativo Entre o ronco original E o ronco que o carro ficou Com o filtro Esportivo Acelere meu filho Agora eu vou filmar na descarga Para ver se muda alguma coisa Em relação ao som aqui na descarga Acelera Lembrando que esse ronco Aí é o ronco original do carro Pronto Lembrando que esse ronco aí É o ronco original do carro A gente vai colocar o filtro Aí eu mostro para vocês Como é que fica Em comparação Ao carro Com o filtro Original E com o filtro Esportivo Cunho E o carro se pensou Para quem não acompanha o canal Esse é o carro Que tem vários vídeos Aí no canal Então quer ver mais vídeos Desse carro Qual suspensão usa Roda Tudo mais Se inscreve no canal aí E veja aí Vários vídeos Que tem desse carro aí Então Vamos começar A desmontagem daqui Para começar a montagem Essa montagem Aqui ó Que ela fica aqui em cima Vamos pô Ela fica aqui em cima E ela encaixa ali ó Que aqui é onde vem Os vapores do óleo Do motor Que passa aqui Que venta no TBI É como se fosse um Ele despressuriza A pressão Dentro do motor Aí em vez de usar Essa peça aqui Galera Vocês vão tirar Essa peça aqui Quando você tira Essa peça Essa mangueira Fica solta aqui ó Essa mangueira Ela é ligada Diretamente ao intake Ó O intake tá aqui Aí ele tem essa conexão aqui ó É aquela peça ali Aquela mangueira Ela se conecta diretamente Aqui E toda a parte original do carro Sai Então sai Acha o mangote Sai Essa caixa Agora desculpa o barulho aí Porque eu tô aqui na rua Aqui E o vizinho aqui Já bebendo Faz muita barulho Então voltando É preciso tirar Vocês vão tirar Esse mangote aqui Que é como se fosse um intake Da caixa original A caixa original Do filtro de ar quente De ar seco E a caixa do corta-fogo Eu acredito que seja o corta-fogo aqui É Eu acho que é Então Sai essas três peças E vai entrar Esse conjunto aqui ó Que aí eu vou fazendo a montagem E vocês vão vendo aí Como é que se faz Vamos lá galera No kit vem O filtro O intake Que é aquele Defletor A mangueira aqui Que essa mangueira Vai ser encaixada aqui no fundo Vem três braçadeiras Três braçadeiras é o que? Uma braçadeira vem aqui Travando o filtro No intake Outra braçadeira É segurando aqui No intake E outra braçadeira É na ponta aqui também Dessa mesma borracha Que nessa borracha aqui Vai duas braçadeiras Uma em cada ponta Que uma é pra travar no intake E outra é pra travar lá No corpo de borboleta Esse encaixa aqui do lado É onde encaixa o sensor Que é esse sensor aqui ó Galera Esse sensor E o defletor Que fica aqui na lateral Vou fazer toda a instalação A montagem do intake Completo E mostro pra vocês Como é Já expliquei como é feito Agora eu vou fazer E mostrar já pronto A montagem só do filtro Mais o intake E depois eu mostro pra vocês Colocando no lugar O filtro Já foi instalado Como eu falei pra vocês Essa parte do defletor Aqui ó Como é colocado Ela fica A cinta Trava sobre A trava do defletor Aí vem o defletor O filtro Entre o filtro E o intake aqui Vem mais uma cinta Que trava os dois O sensor Encaixa perfeitamente Sem dor de cabeça Nenhuma Aqui Vem a mangueira Da É Do vapor Do óleo Encaixa aqui Também perfeitamente Usa As mesmas Travas Originais E aqui embaixo Teve só uma questão Se vocês não apertarem Bem apertado Ela solta Facilidade Então vocês tem que colocar E apertar bem apertado Na parte de baixo Tem um anel Que ele fica Ele fica Dentro Dessa mangueirazinha Aqui de borracha Que aí eu passei uma cola Pra colar bem Porque eu tava travando Sem passar uma cola Sem passar nada Por mais que eu travasse aqui Com o peso do filtro Inclinando aqui Ele ia e soltava Aí eu passei uma cola Nesse anel Que fica dentro da mangueira E depois fui lá E encaixei No TBI A cola não é no TBI A cola é no anel Plástico Que fica dentro Dessa borracha Aqui ó Dessa mangueira de borracha Aqui ó Então A instalação ficou assim ó Um intake Deflator Ali É onde vem O ar frio Do carro Quando vocês andam Com velocidade O ar sai aqui E aí o filtro Já capita O defletor Como foi pra vocês Ele protege O filtro Fazendo com que O filtro Não tenha um contato Direto Com o ar quente Do motor Aí Eu vou mandar ele Ligar o carro Vou mandar ele acelerar E vocês também vão ver A diferença do ROM Do carro Em comparação original Acelera Acelera Agora a gente vai ver o ROM Lá no fundo Pra ver se muda Alguma coisa Sendo que o escapamento Do carro É totalmente original Acelera aí Galera E aqui na frente O escapamento lá Vocês não vão perceber Muita diferença Sendo que se você usar O escapamento original A única diferença Que eu percebi É que o carro Tá dando um estouro Tipo uns pipocos Lá no escapamento Pra quem escutou O áudio aí Do escapamento Lá Vai perceber Os pipocos Que eu percebi Com o carro Acelerando Eu vou dar um rolezinho Com o rolezinho Eu vou tentar mostrar Pra vocês O ronco do carro Andando Pra ver se dentro do carro Dá pra perceber Algum ronco É A diferença do ronco Na verdade Vamos dar um rolezinho Agora aqui Galera Pra Ver como é Que o carro ficou Como é Que o ronco Do carro tá Pra ver se vai dar Alguma diferença Vai desculpando Aí se A câmera Ficar balançando Aí galera Porque eu tô filmando Com a mão E com a outra Tô Dirigindo Vamos baixar O vidro De antemão Pra ver Parado aqui Vamos lá Você sempre Feu Suas Música Olha Olha Rodando aqui Olha o don do carro Aí galera Olha essa velinha aí É a minha Tchau É galera, rodando assim Dirigindo o carro Eu tô sentindo o carro praticamente com Com o mesmo Ronco De original Não vou mentir pra vocês Tô achando o carro Desculpa o barulho da chapa aí galera Porque o carro é baixo Pega muito Então galera Rodando com o carro assim Eu não tô sentindo muita diferença no Ronco não Eu dentro do carro Já fora do carro O dono logo quando a gente colocou o filtro Pai que vai pegar Já dentro do carro Logo quando o dono É Colocou o filtro A gente Eu na verdade nem filmei galera Eu só Observei Ele puxando o carro Lá na rua E eu percebi logo Nitidamente Do lado de fora Que o carro tava com o Ronco Bem encorpado E bem presente Já na Já dirigindo o carro aqui agora Eu não percebi Muita coisa não Não vou mentir pra vocês Porém Do lado de fora É bem nítido Então é isso que eu tenho pra relatar pra vocês Pra quem tá Do lado de fora Vai ouvir Vai sentir Muita diferença Já pra quem tá Dentro do carro Não ouve muita coisa Vou dar uma aceleradinha aqui Só pra vocês terem uma noção Viram? Não dá pra ouvir Muita diferença Assim no Ronco Dentro do carro não É mais pra quem tá Do lado de fora Ou então Um carro Um outro carro Talvez seja mais Mais perceptível Por questão de isolamento Arcústico Né? Esse carro aqui Ele tem um isolamento Arcústico legal Então A gente não Perceba muito Eu acredito que Na saveira A gente escute mais E também pelo carro ser 1.0 Né? Tudo mais Vou encostar ali Pra finalizar o vídeo Pra vocês Deixa eu só passar mais esse Quebra-mola aqui Travou Agora Liga a luz interna Então galera Vou finalizar o vídeo Aqui Onde eu passo Todas as informações Eu acho que Eu tentei fazer o vídeo Da forma mais completa Possível aí pra vocês Onde eu mostrei Informações Tanto na parte De desmontagem Do filtro original Tanto na parte De instalação Do filtro Cônico esportivo Dei um rolezinho Pra vocês Mostrei a diferença Do carro original Do ronco do carro original Pra o ronco esportivo Eu acho que Mais completo que esse galera Eu acho que É impossível Fazer um vídeo Fazer um vídeo mais completo Que isso Posso ser que eu tenha Até falhado em algumas coisas Não sei Mas Se faltou alguma informação Comente aí no vídeo Passe pra mim aí Que eu vou tentar Passar pra vocês E futuramente Também vou tentar Gravar mais vídeos Pra vocês Em relação A ganho de potência Em relação a economia Que essas coisas aí A gente só vai saber Quando a gente Rodar mais com o carro Então Muito obrigado aí Pra quem acompanhou o vídeo Até o final Quem chegou aqui Até os agradecimentos Muito obrigado mesmo E Não esquece galera Se inscreve no canal Compartilhe o link Com seus amigos E Até o próximo vídeo galera E espero que no próximo vídeo Vocês todos Que assistiram esse vídeo aqui Esteja lá Pra assistir o próximo vídeo E Adquira mais informações Com meus vídeos aqui Porque eu tento Passar o máximo possível Pra vocês Então Valeu Obrigado E até o próximo